Gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui no edifício Daisy Capão da Canoa, gente. Quero te mostrar um apartamento de 139 metros quadrados privativo e de 175 de área total. Gente, aqui eu já acabei de entrar no lavabo, gente. Olha que detalhe diferente. Ele tem espelho, não é qualquer espelho, um espelho trabalhado no teto, gente. E olha só, gente, que linda essa cuba. Com um granito iluminado. De cara, você já sabe que vem coisa boa por aí. Então, deixa aquele like e se inscreve no canal. Aqui a gente já tem um painel 3D, aqui, né, gente, na entrada. Aqui, tipo um hall de entrada exclusivo aqui do apartamento. E, gente, o que é essa sala? Deixa eu te mostrar mais dela. Olha só. Sala de estar, jantar integrada e mais uma salinha de contemplação com vista para o mar. Ali na frente ali. Eu quero te mostrar isso detalhadamente, gente. Olha só. Aqui a gente tem uma bela vista desse estar integrado com a cozinha. Aqui a nossa cozinha toda de celestone branco, com os detalhes de melanina imitando madeira. Gente, apartamento lindo, 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 lindo. Olha só, gente, a cristaleira aqui. Aqui, fica tudo como tá. E o apartamento tá à venda, tá? Aqui, gente, a nossa sala de jantar com esse belo lustre. Essa mesa aqui com 12 lugares, gente. 11 lugares, na verdade. Vamos contar de novo. Vamos comigo. Pera aí. 3, 6, 7, 8 lugares. Vamos lá, gente. Eu quero te mostrar aqui a vista que a gente tem do apartamento aqui. Dá uma olhada. Olha só. Aquela salinha ali, que é para contemplação da vista para o mar, gente. Ali a sala de estar. Aqui a sala de jantar. O apartamento, ele tem lareira. Apesar de ser praia, de vez em quando eu faço frio. Bastante frio até aqui em Capão da Canoa. Detalhe, tá, gente? O apartamento desde o teto. Arquitetura diferenciada, contemporânea. Desde o teto até o chão. É vidro. Dá a sensação do proprietário estar praticamente no meio da rua. Deixa eu mostrar ali. Não sei se eu vou conseguir. Mas ali é o mar, ó. Vocês podem ter uma ideia. Ali é o mar. Estamos apenas em duas quadrinhas do mar. Estamos falando de... O quê? 100 metros do mar. E olha só que living maravilhoso, gente. Dá uma olhada. Top, né? Gente, aqui em Capão da Canoa. É um dos mercados imobiliários que mais vende do Brasil. Que mais valoriza. Você tem o seu retorno financeiro em pouco tempo, gente. Olha que cristaleira bonita. Por quê? Porque Capão da Canoa vende um imóvel desse aqui. Que custa 2 milhões e meio. Com 60 vezes pra pagar, gente. Isso é incrível. Olha só a nossa torre quente aqui. Parece que é duplo, né? Mas aqui o espelho, ó. Vamos lá. Aí, ó. Olha o espelhinho. Fazer ao vivo é... É riscado. Mas vamos lá. Vamos comigo. Talvez eu fique um pouco sem ar de falar demais, né? Aqui, gente. A nossa churrasqueira. Esse aqui. Quem lembra? Ó, vou cortar a mão e o caco de vidro. Esse aqui é o Celestone branco estelar. Tudo. A área de serviço é feita com ele, gente. Olha só. Agora a nossa ilha da cozinha que a gente tem aqui. Um fogão cooktop. As gavês pra guardar os talheres. Aqui o armário pra guardar aquelas panelinhas. E o nosso frigobar aqui embaixo, gente. Olha o detalhe que a gente tem aqui. A coifa do apartamento ali, da cozinha, né? Aqui um traçado. Vamos conhecer agora a parte privativa. Então, na parte privativa. A nossa direita aqui, gente. Nós temos um banheiro social diferenciado. Nós temos uma parte aqui, então, do lavabo. Separado da parte da pia. E, sem falar que é lindo também. Cores brancas, claras. E aqui o nosso box. Né? São três dormitórios. Uma suíte. Um lavabo. E mais um banheiro social. Esse banheiro serve de apoio pra esses dois dormitórios que eu vou te mostrar aqui. Um é esse aqui. Dá uma olhada nele aí. Olha só que lindo o guarda-roupa, gente. É pra morar. Não falta espaço pra você guardar roupa aqui, hein? Olha as fitas de LED por trás das cabeceiras de cama. Muito lindo, hein? Esse é o primeiro dormitório. Agora eu vou te mostrar o segundo. Vem comigo. Vamos lá. Aqui é o segundo dormitório. Bacana também, né? Botou uma plantinha lá em cima. Árvore que é artificial, né? Aqui, nossa televisão com espelhinho aqui atrás. Que é o show, né? Deixa eu te mostrar aqui o nosso guarda-roupa desse aqui também, que é bem bonito. É um branco bem brilhoso, assim, né? Bem legal. Essa câmera vai conseguir pegar. Mas é uma tinta... A gente pode ver que ela é uma tinta, né? Brilho, né? Lindo, lindo, lindo. Com certeza de melanina. Olha só que detalhe interessante. Agora, aqui eu quero mostrar pra vocês. Aqui tem um espacinho, ó. Pra você pendurar, né? Passar as roupas aqui. E ela é com vidro. Olha só que show. Se eu colocar o troféu do Grêmio, né? Ou do Corinthians. Não, o Corinthians não ganha troféu. Palmeiras ganha? Não sei. Mas... Tô brincando. Vamos lá, então. Gente, vamos ver a suíte agora. Preparado? Tá sentado? Eu aposto que você tá sentado ou deitado na cama. Esse sou eu. Tudo bom, gente? Sinta-se, né? Sinta-se agora, nesse momento, né? Cumprimentado por mim. Bate aí. Não pode bater. Só fazer assim ou assim, né? Ou assim, ou assim. Não sei. Vamos conhecer? Vamos lá. Gente, aqui então a suíte. Olha que cama mais bonita, gente. Olha aquilo ali. Parece que... Meu Jesus. Parece que alguém vai morar no céu. Lindo, lindo, lindo. Olha só que show esse lustre. Olha só que show. Os dois lustres aqui nos criados de cama. Lindo, lindo. Papel de parede por trás também. Top demais, gente. O apartamento pode ser seu. E você nem sabe que você pode comprar parcelado. Esse lindo apartamento. Olha que suíte é essa, gente. Linda, né? Olha o detalhe aqui desse cactus dourado. Olha que show. Quero te mostrar ele de perto. Olha só. Peças exclusivas aqui. Fazem parte desse apartamento, gente. Piso todo em clique. Nós temos dois guarda-roupas gigantes. Tem esse aqui. Olha o tamanho. Três portas. Mais esse aqui. E aqui então, é a banha da nossa suíte. Olha que detalhe, gente. Bonito esse marrom imperador. Desde o chão até o teto. Ele faz a divisória junto com um box de vidro. Lindo, lindo, lindo. E aqui não foi dispensado um belo lustre também. E bastante espelho, gente. Olha só. Meu Jesus. Que apartamento mais lindo. Lindo, 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 lindo. Meu sonho não é morar aqui, tu sabia? Meu sonho é vender esse apartamento pra ti, morar aqui, meu querido, minha querida. Gente, eu fico por aqui. Eu vou deixar mais detalhes desse imóvel aqui embaixo. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Muito obrigado a você que assiste os vídeos. Deus abençoe o seu dia. Abençoe a sua semana. Cheio de notícia boa. Se você tem interesse, não deixe de vir conhecer. Facilidade na compra. Imóvel exclusivo. Não tem outro no mercado imobiliário do Rio Grande do Sul nessas condições. Um abraço, meus queridos. E até o próximo. Tchau. Tchau.